Vamos falar agora com a repórter Melissa Araújo, que traz os assuntos mais importantes aqui do Parlamento Paulista. Bom dia, Melissa. Seja bem-vinda ao nosso jornal. Tudo bem com você? Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. O que tem de novidades aí no Parlamento Paulista? Eu sei que está rolando a reunião do Congresso de Comissões. Conta para nós aí tudo o que acontece aqui no Legislativo nesta quarta-feira, Melissa. É o seguinte, ontem, na tarde de ontem, os deputados deliberaram sobre 14 requerimentos de urgência no plenário Juscelino Kubitschek. Esses 14 requerimentos de urgência significa que esses projetos que foram elencados aí no Colégio de Líderes, eles terão uma tramitação mais breve para voltar a plenário para a votação final e aí seguir para a sanção do governador. Então, esses projetos eles tramitaram nas comissões temáticas da Casa, chegaram prontos para votação, os deputados decidiram então pela aprovação dos requerimentos de urgência dos 14 projetos e ele vai para o Congresso de Comissões, no Congresso de Comissões cada um desses projetos pode sofrer alteração, pode ter alguma modificação ali, nesse momento do requerimento de urgência, é o momento que os deputados podem fazer colocações ali dos projetos, mas não é o momento que se altera o texto do projeto. Então, no Congresso de Comissões e no mérito, na discussão do mérito do projeto, ele pode sofrer alterações e aí o projeto pode modificar, aí quando sofre alteração no plenário, por exemplo, é incluído uma emenda no projeto, ele precisa voltar para o Congresso de Comissões, ter uma nova votação no Congresso de Comissões para depois voltar para o plenário. Então, os deputados estão nesse trâmite que eu mencionei, então eles devem fazer essa votação, está passando pelo Congresso de Comissões, como você falou, devem ir para a votação em plenário na segunda ou na terça-feira. Então, provavelmente nos próximos dias a gente tem aí essas propostas de parlamentares, esses 14 projetos só tinham propostas de deputados, essas propostas de deputados podem voltar para o plenário Juscelino Kubitschek já no começo da próxima semana para serem votados. E aí, cada um desses projetos pode ter um momento de debate amplo, pode ser votado rapidamente, se tiver acordo entre os parlamentares, ou ter esse debate um pouco mais extenso, de acordo com o andamento dos trabalhos, as negociações ali dos deputados. Em geral, cada um desses projetos é analisado anteriormente, quando os deputados vão para o colégio de líderes, cada um deles já tem opinião formada sobre o projeto do colega, e aí faz suas colocações. Eu concordo, eu não concordo, eu acho que esse artigo é ok, e esse daqui não, enfim, cada um, esse é o momento em que cada deputado faz suas colocações. Então, vamos supor, o Guga é um deputado e eu não concordo com o projeto, e eu também sou e não concordo com o projeto do Guga, então eu posso colocar ali alterações, se os demais deputados concordarem, fica as alterações prevalecendo, se não, fica o projeto original. Então, essa é uma forma de debater ali o mérito, a construção do projeto para que seja o mais amplo possível. A gente teve um exemplo disso, foi o projeto 108 de 2021, que foi um projeto apresentado pelo deputado Paulo Fiorillo do PT, que ele recebeu alterações na sua tramitação, ele recebeu alterações, o próprio autor do projeto não concordou com algumas dessas alterações, mas o projeto teve o seu texto modificado um pouco e está aguardando agora a sanção do governador. Então, é bem interessante a gente enxergar aí essas possibilidades de modificação do projeto. Agora, eu queria falar uma coisa para você, Guga, o pessoal de casa deve ter observado que a gente teve algumas mudanças, desde o começo da gestão do presidente Carlão Pinhatari, a gente teve algumas mudanças, por exemplo, no horário dessas sessões. Em geral, as sessões da Assembleia Legislativa, elas estavam acontecendo a partir das duas e meia da tarde, esse é o horário regimental. Conforme a pandemia, os deputados estão trabalhando, fazendo todos os trâmites da casa em ambiente online. Então, o deputado Carlão, junto com o deputado presidente Carlão Pinhatari, junto com os demais parlamentares, decidiram no colégio de líderes antecipar o horário que essas sessões estão começando. Então, geralmente, está começando a partir das 10 horas da manhã, ao invés de duas e meia da tarde, 10 horas da manhã. Aí, a ideia do presidente é que a discussão se dê ao longo do dia inteiro, e a Assembleia seja fechada à noite para economizar energia. Então, a ideia é, além de render o trabalho dos parlamentares ao longo do dia, também pensando no dinheiro público. E tem sido muito elogiada essa medida que o presidente adotou, porque os deputados têm um período aí durante o dia para conseguir conversar, para conseguir debater os projetos. Então, por exemplo, na tarde de ontem, o presidente tinha chamado três extras, uma das 10h30, outra das 2h e outra das 5h, se eu não me engano. A das 5h acabou não acontecendo, porque a discussão se deu nas duas extras anteriores. Cada extra tem regimentalmente um prazo de 2h30. Você ia falar alguma coisa, Guga? Exato, o prazo de cada extra é 2h30, Melissa. É interessante a gente explicar um pouco para o nosso telespectador também como funciona, quanto tempo os deputados têm para discutir, como funciona esse processo, já que é um processo novo, esse processo virtual muda um pouco em relação ao que é o normal. Então, é importante a gente explicar para o nosso telespectador, como é feito esse processo. Sim, então, os deputados têm em cada extra 2h30. Aí, quando o presidente convoca o deputado para encaminhar o projeto, ele tem 15 minutos para fazer esse encaminhamento, e aí é o líder da bancada ou um deputado designado pelo líder. Então, e por exemplo, esses 15 minutos, eles podem ser divididos entre os deputados. Então, por exemplo, na bancada do PSDB, tem 10 deputados. A líder da bancada, a deputada Annalise, faz o uso da palavra primeiro e depois ela quer passar a palavra para o deputado, que é o proponente daquele projeto. Então, ela divide o tempo com o deputado, que é proponente do projeto, e tem uns 15 minutos para conseguir ali falar sobre a proposta, tentar convencer, digamos assim, os demais parlamentares da importância daquela proposta. Então, é um trâmite bem interessante. E aí, às vezes, a gente vê os deputados pedindo questão de ordem. Questão de ordem é como se eles estivessem colocando ali para o presidente uma dúvida sobre o regimento ou sobre o processo de votação. Eles têm ali cinco minutos para colocar essa dúvida e essa dúvida geralmente é verbalizada para o presidente, depois ela é feita por escrito, e aí o presidente responde. Geralmente, o presidente Carlão, ele tem feito como adotado como... Em geral, os presidentes fazem isso. Encaminham aí para a procuradoria da casa, a procuradoria dá um parecer a respeito do determinado assunto e aí ele responde em plenário sobre aquela questão de ordem. Por exemplo, numa votação presencial, os deputados conseguem votar em bloco quando os projetos têm acordo. Então, o pessoal de casa que acompanha o plenário já ouviu o presidente falando, deputados que forem favoráveis à proposta permaneçam como estão, aprovados. Ninguém se manifestou, aprovado. Então, é possível fazer dessa forma quando temos vários projetos com o mesmo acordo, que todo mundo concorda com o projeto. Quando ele não tem esse acordo, aí algum deputado pede pela ordem e aí faz a sua colocação ou pede verificação de presença para tentar verificar mesmo se tem o número mínimo de deputados para votar a favor da proposta. E assim, são meios que os deputados têm dentro do regimento da casa para que as propostas sejam analisadas ou se ele não concorda até que seja feita uma obstrução daquele projeto. Enfim, são as maneiras que os parlamentares têm, maneiras legais, não há nada errado nesse trâmite, para que eles consigam conversar sobre os projetos, fazer alterações. Nem todos os projetos, todos os deputados concordam, mas o projeto passa por maioria simples. Então, por exemplo, tem um projeto ali polêmico e o deputado pede verificação de presença. Se ele não pede verificação de presença, a maioria dos que estão presentes no plenário decidem, aprovam aquela proposta. Se ele pede verificação de presença, tem que ter pelo menos 48 deputados. E aí o voto passa a ser nominal. Nesse ambiente virtual, os deputados definiram pelo voto nominal num primeiro momento e agora esse voto não tem sido mais nominal. Até porque a gente já falou aqui a semana passada, Guga, sobre o novo sistema da Assembleia. É bacana a gente explicar isso para o pessoal, porque assim, quando a gente enxerga ali o plenário, em cada uma das mesas tem um terminal e o deputado vota ali naquele terminal e aparece lá no telão do plenário. Então, os deputados têm controle do que ele votou aqui no terminal da mesa dele e o que aparece no telão. Com o ambiente virtual, a tecnologia aqui da Assembleia Legislativa desenvolveu um sistema sem gastar dinheiro público, onde os deputados vão conseguir fazer esse mesmo procedimento das suas casas. O presidente Carlão até falou comigo a semana passada a esse respeito e assim, muito orgulhoso, inclusive, sobre isso, porque esse é um sistema que vai facilitar muito para o deputado, para todos os deputados e vai agilizar o processo. Se você pensar aqui, vamos supor, esses 14 projetos, eles teriam que ser votados nominalmente, seriam 94 deputados votando nas 14 propostas. Com o sistema, você pode pegar parte desses projetos que já tem acordo e aí você faz lá ou se vota sim ou não e já aparece lá no telão. O deputado, depois aparece, a imagem do telão aparece para todos os deputados e eles conseguem verificar se, de fato, o voto que ele deu ali no sistema é o que está aparecendo lá, pronto. Se coincidir, excelente, a votação tem validade legal e pode avançar aí para a sanção do governador. É muito interessante isso, esse sistema é bem legal e pode, Guga, a gente não pode deixar de mencionar aqui com certo orgulho que esse sistema desenvolvido aqui na Assembleia pode sim inspirar outras Assembleias e inspirar também a economia do dinheiro público usando a experiência que, de repente, cada uma das Assembleias tem, do pessoal da informática mesmo, o talento das pessoas da informática do próprio serviço público para conseguir desenvolver sem gastos, sem gastos extras, uma forma mais democrática de voto para todos. Então, bem legal, né? É legal a gente ressaltar que o Parlamento Paulista foi o primeiro a viabilizar essa tecnologia o ano passado em tempos de pandemia e em apenas uma semana já estava com os trabalhos virtuais implantados, quer dizer, foi o primeiro parlamento no Brasil a desenvolver isso e que, sem dúvida nenhuma, é um processo que passa por modificações para aperfeiçoar o sistema e cada vez mais o Parlamento Paulista está preparado para isso e vem trabalhando todos os dias para oferecer à população o melhor serviço possível. Outra coisa que deve entrar em pauta na semana que vem, Melissa, e tem o Congresso de Comissões na próxima sexta-feira, é o PLC número 5 de 2021 do governador João Dória que prorroga o contrato de trabalho dos profissionais da saúde em tempos de pandemia, provavelmente na segunda-feira próxima tem uma sessão para tratar desse assunto que é um assunto importante no momento desse, não é, Melissa? Isso. Guga, na verdade, sim, a gente tem três projetos grandes que com certeza vai estar nos próximos debates. Esse de prorrogar o prazo de trabalho dos profissionais de saúde, o do decreto de calamidade e o que você acabou de mencionar aí sobre a Bolsa do Povo. São três projetos muito importantes que serão debatidos nas próximas semanas. O da Bolsa do Povo, o da Bolsa do Povo, eu acho que ele ainda vai, deve ser discutido hoje aí na CCJ. O do decreto de calamidade, ele já foi definido na CCJ que ele será um projetão, não vai ser individualizado e esse também já passou, esse que você mencionou agora do PLC 5, ele já passou também pela CCJ e deve ir para o Congresso de Comissões para tramitar mais rápido. Então, são propostas que impactam diretamente na vida do paulistano, do cidadão do Estado de São Paulo e que a gente precisa ficar de olho porque, como eu falei, tem um impacto significativo para profissionais das mais diversas áreas e para a população de um modo geral. Esse da Bolsa do Povo, por exemplo, é um projeto que alguns deputados concordam, outros deputados não concordam, então ele deve fomentar um debate bem complexo, porque cada uma das partes tem um posicionamento muito firme a esse respeito da proposta do governo e o governo precisa do ok da Assembleia Legislativa para conseguir dar seguimento para esse projeto. Então, são três propostas muito interessantes, muito importantes para o Estado e que a gente e que os deputados devem se debruçar aí nos próximos dias. como eu falei, o presidente tem chamado as sessões de manhã e aí ele já chama as sessões do dia inteiro. Pelo regimento ele pode chamar até três sessões por dia, né? Então, aí são no mínimo sete horas de discussões aí, sete horas e meia ao longo de um dia. Então, é importante a gente acompanhar porque os próximos dias serão intensos com certeza. eram essas as informações que eu tinha para você, Guga, e se der tempo eu volto. Tá certo, Melissa, você volta aí na programação da Rede Alespe trazendo informação de tudo que está acontecendo na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. Muito obrigado, Melissa. Bom jornal, Guga. Obrigado. Obrigado.